Santa Maria, agora, apoio cultural. Unimed Santa Maria, Unimed Cards, voltou ainda melhor. Sim de Água Rio Grande do Sul, não deixe privatizar este bem. Sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando sempre pela qualidade do transporte público. E o nosso telejornal Santa Maria, agora, traz a participação do secretário Everton Sadifalque Brasil. Nós vamos conversar com ele, em nome da Unimed Santa Maria, Novo Unimed Cards, voltou ainda melhor. Sim de Água Rio Grande do Sul, não deixe privatizar este bem. Água, um bem finito. E o Sindicato da Água do Rio Grande do Sul, e também com a participação dos veículos do transporte urbano. Sim, Sistema Integrado Municipal, trabalhando pela qualidade e modernidade do transporte público em Santa Maria. Secretário, que prazer tê-lo aqui conosco. No nosso telejornal comunitário, com temas sempre candentes da comunidade. E um deles quer se saudar pela organização socioeconômica de pequenos produtores rurais e urbanos também, né? Que se aglomeram em torno do conceito de pátio rural. Vamos começar falando sobre este evento? André, em primeiro lugar, pra mim é sempre um prazer conversar contigo. Eu externo isso pela forma que a gente consegue fazer um diálogo que constrói, que leva informação, que leva reflexão, que leva provocação. Mas sempre com esse caminho de construir uma cidade próspera, uma cidade melhor. E tu é um dos grandes agentes disso. Obrigado. E até quero abrir a minha fala comentando num artigo que eu escrevi há três dias atrás, que é uma inquietude que eu tenho. Eu entendo que a comunicação de Santa Maria hoje, ela tem que se interiorizar e entender a importância dela na transformação de Santa Maria. Por que eu estou dizendo isso? Eu não escutei ainda, independente de corrente ideológica, de partida ou de função social, classe social, alguém dizer que não quer o bem de Santa Maria. Certo. Todos nós queremos uma cidade melhor, nós queremos uma cidade mais próspera, uma cidade mais segura, uma cidade onde a gente curta o conviver em família, que a gente passeia os domingos, que a gente espere o filho sem o sentimento de medo retornar das suas atividades escolares ou até mesmo de lazer. Nós queremos todos a mesma coisa. Como é que a gente faz para se comunicar bem, para trocar ideias, para dialogar, para debater de forma respeitosa? Eu sempre digo que nós temos que trazer para um convívio político, e o político eu estou falando como comunidade, o amor e não a paixão. E tem uma diferença para mim extremamente importante entre o amor e a paixão. A paixão me remete a quê? Aquilo que eu desejo e eu quero, eu nego até as falhas. Eu não reconheço as falhas. E aquilo que o meu adversário faz de bom, adversário de pensamento, eu não reconheço o que ele faz de bem. Porque está só paixão nesse erro. E nós temos que trazer para Santa Maria justamente isso, e a comunicação é muito importante para isso. Quando alguém que tem uma forma de pensar diferente da minha, escolhe e tem uma boa opinião, eu não tenho que ter trabalho para destruir ela. Eu tenho que fortalecer ela e talvez até trazer contribuição minha de uma outra forma de ver o mundo. E Santa Maria está vivendo um momento de muita paixão nas suas relações. As pessoas destroem alguns pensamentos e algumas ações que elas têm muita qualidade, que elas têm muito fator positivo e que pode ser lapidado, pode ser aprimorado, sem problema nenhum. E por isso que eu quero aproveitar esse teu momento agora para convocar justamente isso. Santa Maria tem que conversar melhor. Nós temos que ter um sentimento de pertencimento. Eu não posso, e vou te externar aqui como escuto, ah, uma ação X e os vândalos destruíram, vocês não podem fazer isso. É dinheiro público. Não, mas não me cobra eu que estou tentando fazer uma ação. Vamos cobrar melhor educação, vamos cobrar comportamento, vamos usar as nossas imagens para divulgar, sim, aquele cidadão que está estragando a minha cidade, a tua cidade, a nossa cidade. Não a cidade do governo A, B ou C ou D. Essa Santa Maria, ela tem que ter uma unidade. Nós temos que construir uma cidade unida com um benefício. O benefício é para o cidadão de Santa Maria, que esse não sai num novo mandato, esse não sai num novo ciclo, ele continua sendo cidadão de Santa Maria. Eu tenho escutado uma série de coisas, e tu me permite, até tu falou em parte rural, mas eu quero costurar. Dia 17 de maio nós vamos estar em Caxias. Não, eu estou lhe ouvindo com atenção e concordando que tem uma palavra que vai ajudar bastante para ser mais definidora ainda nesse seu propósito. Convergência. Convergência, que é fantástico, André. Olha como é importante a gente dialogar. A gente vai incrementando. Dia 17 de maio está indo uma missão organizada por nós, organizada, não financiada. De empresas de tecnologia de Santa Maria, em Caxias, num evento onde as aceleradoras vão ver negócios para comprar negócios. É a primeira vez que Santa Maria vai. Eu só escuto e tenho debatido isso. Santa Maria vai nas feiras para ver o que os outros fazem, para importar conhecimento, para importar atitude. Quando é que nós vamos vender o que a gente faz? Santa Maria sabe que ela tem praticamente mil empregos de tecnologia direta, que nós temos uma empresa, não vou citar o nome, até porque não tem essa liberdade, no coração do bairro Nossa Senhora de Lourdes, com 60 empregos, e vai ampliar até o final do ano, mais 30, vai 80, e o ano que vem ela vai a 150 empregos, e que ela faz software para todos os provedores em todos os estados do Brasil. É essa Santa Maria que nós temos que vender. Essa Santa Maria nós também temos que mostrar. E aí nós organizamos lá na Secretaria, com o trabalho do Marcos Jacomes, uma missão para ir lá mostrar a Santa Maria que tem. A Santa Maria que já existe. Eu sou partidário de buscar a Santa Maria que queremos, mas para ter a Santa Maria que queremos, primeiro, nós temos que reconhecer a Santa Maria que temos, com suas virtudes e com os seus vícios. Os vícios nós temos que enfrentar junto. As virtudes também, mas para potencializar elas. Até tu me perdoa, eu saí um pouco do viés, mas isso para mim é fundamental, o desenvolvimento é isso. O que muitas vezes pregam é crescimento. O crescimento nem sempre ele é bom. Eu sempre questiono, vamos industrializar a Santa Maria? Vamos, mas de que forma? Como é que tu traz uma massa com expectativa de emprego e não garante o emprego? Como é que eu recebo eles na periferia? Eu tenho saneamento básico, eu tenho educação, eu tenho saúde? É esse diálogo que Santa Maria tem que fazer. Mas voltando a... Mas essa complexificação que o senhor fez, está exatamente numa fala do ministro Paulo Guedes recentemente, que ele disse, crescimento econômico não se dá com o maior número de empresas e nem com faturamento, se dá com a educação. Sem dúvida. É o sujeito que se emancipa. Sem dúvida. Como é que é a coisa, mas... Como é que é a sagrada que vem, né? Crescimento econômico é poder compartilhar o fruto do trabalho. Trabalho. Então nós temos que desenvolver as empresas de Santa Maria, eu sempre tenho dito isso, está fechado para as de fora, jamais, mas o grande sonho, o objetivo é que essa empresa de Santa Maria saia de Santa Maria mantendo a sua matriz aqui. Em lugar nenhum no mundo, alguém que gera lucro não remete para a sua matriz o lucro, ele remete para a matriz. E através da matriz ele faz novas escolhas e sempre desenvolve o seu local. Ele pode ampliar, vai desenvolvendo o seu local. E é isso que nós temos que construir em Santa Maria. Esse conceito fecha no Pátio Rural, que é uma organização que era dispersa antes. É justamente isso. O Pátio Rural, o Rodrigo Menar Barreto não está comigo agora, porque ele está em outra atividade, é uma ação conjunta, isso é outra coisa fantástica. Não existe gestão pública sem harmonia e sinergia entre secretarias, porque nenhuma secretaria faz uma ação sozinha. E mesmo tendo a união nossa com o desenvolvimento rural, ainda tem infraestrutura, mobilidade, tem outras secretarias que dão suporte para que esse evento aconteça. E esse evento, André, é o 17º. Então ele é um evento consolidado, sem ferir o seu conceito original. Ele tem ampliação, ele tem aperfeiçoamento. O que é o conceito original? Mostrar para a comunidade de Santa Maria a sua ruralidade, a sua produção rural. Mas veja bem, a sua, não tem no Pátio Rural de Santa Maria nenhum produtor de fora. Ah, porque estamos fechando a porta? Não, porque tem um objetivo muito claro de mostrar a produção de Santa Maria para Santa Maria. E esse projeto, ele foi ampliando, começou lá com a professora Norma, que é o que eu digo, isso é fazer uma política saudável. O que é bom? Não interessa quem fez. Aliás, interessa. Tem fundamentação, tem qualificação, é pessoa qualificada e deseja o bem para uma comunidade. Essa ação tem que ser mantida. E o Pátio Rural, que como eu disse, está na 17ª edição, ele hoje mantém a sua proposta, é a produção rural de Santa Maria, do seu distrito lá, ampliou para o artesão de Santa Maria. Hoje abre espaço para os food trucks, para ambientes de lanches. Vai ter um almoço alusivo ao Dia das Mães, um almoço italiano, feito pela... Até me permite fazer um pouco da cola, tem os nomes, feito à mão, o nome do projeto é feito à mão, por uma empresa hoje que produz, tem na Tuiuti, com a Bozano, tem o seu restaurante, tem o seu café, está indo lá produzir esse almoço, para dar vida, para dar pulsar. Santa Maria tem que ter essa alegria, essa movimentação de pessoas. Há muitas, e já me disseram, mas Dia das Mães, eu digo justamente, quantas mães têm que ser brindadas em não fazer o almoço e limpar a louça? Ela tem que, e quer esse desejo, e as famílias querem fazer isso. Quais são os ambientes? É o dia de maior fila na área externa dos restaurantes de Santa Maria, o Dia das Mães. É impressionante. E o dia da folga da cozinha, o dia de que vai todo mundo almoçar fora. Está aí o pátio rural para fazer uma excelente festa. O nome do restaurante é o Vitino. Como é uma pronúncia italiana, a gente não é seguro, eu digo, vamos fazer a cola. O Vitino é uma empresa que está prosperando muito em Santa Maria. Aqui onde era o hotel Santa Maria. Isso mesmo. E ele vai nos brindar com este trabalho, que é feito à mão. Hermes Nereu. Vai ter degustação de vinho. Tudo isso junto com esse ambiente pátio rural. Brincadeiras para as crianças. Ou seja, ele aperfeiçoou. As pessoas vão ver quem faz a copa, quem faz o salame, quem faz o queijo, quem faz outras atividades rurais. Mas a criança vai ter esse momento de lazer, a família vai passar. Temos sete shows já confirmados, oito food trucks, oito praças de alimentação, além deste restaurante. Ou seja, Santa Maria vai ter vitalidade ali, vai ter alegria naquele ambiente. Então, eu penso que o pátio rural cada vez mais se consolida e com a sua consolidação ele passa a ser um evento do município. Eu acho que essa é a grande vitória de quem está por um período sendo gestor público. Fazer com que as boas ações sejam apropriadas pela comunidade e que a comunidade passe a ser o protagonista. Deixa eu te dizer, principalmente porque a administração trouxe de volta o pátio rural. Se chegou a ter a falta de verbo, se chegou a ter a possibilidade de não ter mais a continuidade do projeto, os produtores sentiram isso. Eles continuaram dentro de ambientes em que eles dão continuidade a isso. Mas a ideia é bem acabada. Nas reportagens que eu fazia de fim desse pátio rural, o que eu mais achava interessante de objetivo alcançado eram os produtores com dinheiro na bombaça, dinheiro no bolso. Aí você atingiu um objetivo, geração de renda. O outro é quando eu ia para casa com suco de uvo, o pão com linguiça, linguiça picada à mão, como se diz, os produtos, que aí eu quero chegar num evento que a prefeitura fez agora, mês passado, o guia dos produtores rurais de Santa Maria. E isso é 10, porque permite que aquela qualidade orgânica de produção e cultivo que é levada no pátio rural, que é a essência do conceito do pátio rural, seja conhecida agora num guia para saber onde é que está o produtor, onde é que está o endereço dele, para ir comprar dele, inclusive lá na granja, é a granja, que eles chamam lá no local de venda dele. Você sabe que essa ação, vamos chamar assim, porque ela já é prática, desenvolvida pela Secretaria do Mena Barreto, Desenvolvimento Rural. Com a Universidade Federal de Santa Maria. Juntei isso em conjunto com a universidade, a divulgação, a validação, essas instituições sendo harmônicas. Um produz, o outro entende que é importante e dá dimensão para isso, não abafa. Eu acho que essa união que já está acontecendo em alguns ambientes, Santa Maria, ela tem que ser ampliada. E como tu bem colocou, o primeiro efeito é a venda no pátio rural, mas tem o segundo, que ele é fantástico, que ao longo dos outros meses, eu já tenho o cartão do produtor, eu já sei que aquele produtor, ele garante uma qualidade que eu desejo. Isso é fundamental e agora eu quero até ampliar para as outras atividades de Santa Maria. Espero que os outros se apropiem desse conceito. O que garante o sucesso de uma feira... Nós temos nessa mesma linha de conceito o tecnológico, que também enerenta a sua pasta lá no desenvolvimento, né? Sem dúvida. Quem assina embaixo que eu, consumidor, estou levando esse produto? Quem é que garante que ele tem boas práticas, que ele tem uma origem sadia, que ele tem uma origem lícita? Então, eu quero que tenha muitas outras feiras e atividades. Eu vim agora para cá conversando com a Tice e deixamos o André ali em um hotel. Sena Fontana. Trazendo mais um evento de médicos ortopedistas, não me falha a memória. Santa Maria já tem e tem que ser melhor trabalhado, melhor lapidado o turismo de eventos. Perfeito. Eu penso que o turismo de lazer pode ser uma meta, sem dúvida nenhuma. Hoje de manhã tive reunião com o Conselho de Turismo que nós conseguimos reformar ele e estava a casa cheia, André. Quando nós assumimos o governo, o Conselho Municipal de Turismo não vinha pessoas. Hoje nós estamos e já passamos para o professor Tiago da Universidade Federal ser o presidente. Eu digo, o poder público não tem que ser dono disso. Tem que ser além do poder público. O poder público tem que ser demandado. E tem que justificar quando não entrega as demandas. Mas é a sociedade civil organizada que tem que se apropriar do município. Mas, como eu digo, com diálogos respeitosos e construtivos. Esse é o caminho de uma Santa Maria melhor. Perfeito. Então, olha, teríamos uma série de outros assuntos, mas gostaria que desse um gancho na parte da sua secretaria. Essa da propensão, a prospecção, o estímulo ao desenvolvimento. Esse além do poder público. Isso é muito interessante mesmo. Essa do turismo, nós entrevistamos um médico promotor de um evento no ano passado que o evento nacional anterior tinha sido em Fortaleza. Olha, Fortaleza. Para Santa Maria, o evento seguinte, e as pessoas vieram e vieram mais. Vieram bastante. Especialistas, né? Mas sobre, encerra, por favor, fazendo uma análise dessa parte da sua secretária, dessa parte dessa missão de estimular o desenvolvimento notoriamente a partir do nosso parque tecnológico. André, eu fico muito à vontade de falar desse tema porque é minha formação e eu pratico, eu sou economista de profissão e inclusive dou aula em uma faculdade sobre cenários econômicos. Então é um tema que eu transito pelo prazer e sou um estudioso dele. Quando assumimos a Secretaria de Santa Maria, o primeiro sonho como economista era fazer um plano de desenvolvimento econômico em Santa Maria. E aí você percebe e tem que entender qual é a sua dimensão do Estado. Nós temos federação, Estado e município. O que o município tem que fazer primeiro? Antes mesmo de ter um plano de desenvolvimento econômico municipal, primeiro nós temos que trabalhar a fisiologia do sistema. Um município onde ainda tem a melhorar, mas que ele demora para permitir que uma empresa comece a trabalhar, que ele criava dificuldades para a empresa começar a trabalhar. Primeiro temos que atacar isso. Temos hoje um sistema de aceleração dentro da regra, da lei, dos Alvará. Já está em berço esplêndido? Não. Ainda tem muito a melhorar. É uma obra que eu enxergo até que ela nunca vai ter fim porque os mercados se modificam. Hoje nós temos que tratar de co-work. Tem legislação para o co-work? Não tem. Mas é uma realidade. Uma realidade do mundo. Então nós estamos trabalhando funcionando bem aqui. A fisiologia, o distrito industrial, nós assumimos ele acreditando que era nosso e não era nosso. Apenas os lotes tinham vindo para o município. Nós levamos dois anos de uma burocracia além fronteiras do município, que envolve Estado, para regularizar e realmente escriturar e registrar no cartório de imóveis os eixos do distrito industrial. E aí eu fui cobrado por que não arrumam a rua do distrito? Porque a desvio de verba a rua não é minha, do Estado, como é que eu vou arrumar? Em outubro do ano passado nós finalizamos esse processo. Já este ano... Eu comentei isso na rádio, sabe? Nós fomos... Esse ano já teve arruamento. Por quê? Porque agora é justo eu botar a energia do município lá. Nós estamos agora... Fizemos o projeto pluviométrico através dessa mudança também de comportamento. Não se vende mais lote a perder de vista. Você troca por necessidades. Uma grande empresa recebeu um lote nosso e entregou um projeto que custou mais de 200 mil reais, que eu não tinha dinheiro nem energia física para fazer. Agora eu estou buscando recurso e está bem adiantado na ordem de 4 milhões para fazer a execução do projeto. Eu executando o projeto, aí nós vamos ter asfalto no distrito. Colocar asfalto no distrito industrial hoje de Santa Maria é no mínimo uma responsabilidade, porque logo lá na frente tem que arrancar ele, porque ele não tem uma execução de projeto pluviométrico. E é essa forma que o prefeito tem nos cobrado, muitas vezes mal compreendida pela grande... pela comunidade, que é responsabilidade com dinheiro público. Ah, mas eu queria o asfalto? Sim, mas o asfalto ainda não está em condições. Nós temos hoje uma situação em Santa Maria de ver ruas muito danificadas e aí tu percebe que o asfalto foi colocado em bases não preparadas. É essa mudança de comportamento que está acontecendo que também vai gerar desenvolvimento. Tecnologia, o Tecnoparque nós assumimos com 4 ou 5 empresas. Hoje está todo ele ocupado a primeira parte. Essa semana liberamos o Habits da segunda parte que já está desejado e é firmado e é firmado quando... Isso é uma boa notícia. Vai ser totalmente ele ocupado. Ele já é autossustentável. Eu me lembro que em julho do ano passado não tinha dinheiro para apagar a luz. O município teve que botar a energia dele ali. Hoje o município não precisa porque ele já é autossustentável. e o que nós desejamos com essa missão hoje indo a Caxias é mostrar Santa Maria. André, eu fui visitar alguns ambientes tecnológicos. Santa Maria tem uma grande diferença que para mim é positiva. Ela tem tudo que os outros têm só que é em pontos diferentes de Santa Maria. Nós temos que conectar o conhecimento das universidades não vou se dar nome porque são oito instituições em ensino superior todas com uma relevância muito grande para o município. nós temos Tecnopark nós temos entidades dos 5S tem que conectar todo mundo porque já fazem. Tem até a nossa EMAI Escola Municipal de Aprendizagem Industrial a escola EMAI e veja bem grande relevância nessa formação profissional. Vou entrar num assunto que talvez gere polêmica mas eu não vou me furtar de cometer o sincericídio. O EMAI para mim é um luxo é a única no Brasil. Ah, então porém porém eu estive lá e aí nós estamos fazendo uma ação junto com a Secretaria de Desenvolvimento da Educação lá no Tecnopark o jovem está estudando num torno que não se usa mais no mercado. Quando ele sai para o mercado ele pega um torno moderno e está aí agora o que eu faço? Então a gente precisa enfrentar essa realidade. Não é desfazer pelo contrário é valorizar e melhorar. Modernizar. Nós estamos assim para concluir um evento conectando a Secretaria da Educação com o Tecnopark onde se não me fala a memória 260 melhores alunos nós temos que premiar sempre os melhores para que os outros se motivem a buscar também ser melhor a cada dia a interagir lá no Tecnopark. Nós vamos disponibilizar uma sala com mais de 30 computadores da última geração talvez a única impressora 3D em Santa Maria tudo isso para os jovens porque fala-se muito e eu fui professor já lá em Pelotas uma cadeira de empreendedorismo na faculdade e tu recebe um aluno que não está preparado porque na base nunca foi discutido isso com ele. Hoje a professora Lúcia está fazendo um trabalho mágico de provocar o empreendedorismo lá na base para quando esse jovem chegar na faculdade tu não precisa convencer ele ele vai provocar o professor. É essa transformação que a gente sonha e está colocando em prática mas que ela vai ser percebida daqui a algum tempo mas não vamos abdicar daquilo que nós acreditamos. Muito bom acreditar sempre. Eu vibrei com a escola EMAI porque exatamente isso sabe que as empresas as grandes empresas de manutenção elas estão trabalhando com o 4D aqueles óculos que fazem a projeção virtual colocam aquilo ali tem um mundo nas suas mãos ali você tira cadê coloca o óculos é isso que eles estão estudando no virtual estão consertando inclusive com o virtual olha aqui a própria medicina hoje isso tem que chegar aqui e formar ligado nisso aí você a Santa Maria dá um salto a partir disso Everton fico muito sempre motivado quando ouço você aqui na coisa dá aquela injeção de ânimo na gente e a gente fica muito feliz de tê-lo aqui participando na programação feliz pátio rural para todo esse conjunto de ações que vocês empreendem tanto é que você está aqui poderia ser o Rodrigo como poderia ser o prefeito todo um trabalho articulado vamos dizer assim e para as demais demandas que estão à frente da sua secretaria e continua contando conosco obrigado André eu queria só aproveitar para reforçar o convite para a comunidade de Santa Maria se fazer presente no pátio rural é nos dias das mães mas pessoal vamos levar as mães para passear vamos passear com as nossas mães quem ainda tem o prazer de tê-las eu não tenho mais e posso aí dizer também o sentimento da experiência vamos fazer aquilo que é possível ser feito quando é possível ser feito depois é apenas vontade lembranças e quando a gente faz as lembranças são boas então vamos inclusive preparar o nosso campo o nosso banco de boas lembranças familiar eu penso que quem trata da família trata do desenvolvimento de uma cidade o pátio rural tem esse cunho também Telejornal Santa Maria agora espaço comunitário debate comunitário das ideias com secretário Eberton Sadif Alto Brasil até o nosso próximo encontro Santa Maria agora apoio cultural Unimed Santa Maria Unimed Cards voltou ainda melhor Sim de água Rio Grande do Sul não deixe privatizar este bem Sim Sistema Integrado Municipal Trabalhando sempre trabalhando sempre pela qualidade do transporte público Tchau 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 Vamos lá.